O CPQD conecta a educação ao futuro. Vamos ultrapassar desafios para o uso de tecnologias digitais, viabilizando o aprendizado adaptativo e personalizado, estimulando o engajamento, colaboração e trabalho em equipe, permitindo o acesso à educação em qualquer lugar e a qualquer hora. É um novo momento para a educação básica no Brasil, com a integração de tecnologias no dia a dia de alunos e professores, com o uso de inteligência artificial, realidade imersiva, internet das coisas e blockchain. Vamos contribuir para a transformação digital nas escolas e a inovação na educação. Isso é educação digital, inclusive conectada, do CPQD.